Seja bem-vindo a mais uma videoaula. No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma modelagem muito incrível. Vou te ensinar duas saias com nesgas partindo apenas de um molde bar. E pra você que ainda não me conhece, eu sou Ana Célia, sou professora de modelagem corte e costura. E aqui no meu canal Cate Atelier você aprende a arte da modelagem corte e costura de um jeito muito simples e muito fácil. Agora eu quero te perguntar, você sonha em modelar suas próprias peças, como por exemplo um macacão, uma camisa, um vestido? Se você sonha, olha só o que eu vou te mostrar, a minha apostila de modelagem do básico avançado. Ela tem mais de 300 páginas só de modelagem detalhada pra você. E se você quiser saber mais sobre essa apostila, eu vou deixar no nosso número de WhatsApp aqui embaixo. Entre em contato conosco que a gente fala tudo sobre ela. E se já quiser adquirir a sua, o link também vai estar na descrição pra você... Corta. Pra você clicar e comprar a sua agora mesmo e já realizar esse sonho de fazer a peça que você quiser modelando nas suas medidas. Vamos lá. Então eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês o modelo das saias. Deixa eu abrir aqui. Então essa daqui, ó, a nesga mais embaixo. E essa aqui é a nesga começando lá do coce. Então vamos lá. Eu já estou com o molde base aqui na mesa certinho. Ó, vou tirar um daqui. Eu fiz dois moldes base. Eu fiz só a frente porque do mesmo jeito que eu vou modelar na frente, você modela as costas, tá? Então a primeira saia, ela tem uma pala. Então a primeira coisa que nós vamos modelar é a pala. Então, ó, partindo aqui da cintura, a linha da cintura é essa aqui, ó. Eu vou descer aqui, ó. Vamos descer aqui oito centímetros. É uma pala reta, tá? Eu vou descer aqui oito. E aqui, eu vou fazer ela meio oval. Eu vou descer aqui, ó, seis e meio, tá? Então na lateral, nós vamos descer seis e meio. Aqui no meio frente, a gente vai descer oito. Então eu venho agora com a régua curva de quadril. Olha só, nessa posição aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Na frente aqui, ela fica mais reta, fazendo o arredondamento aqui pro lado da cintura, ó. Pronto. Então eu já tenho aqui a pala. A pala já está aqui prontinha. Agora eu vou marcar o meio da pala aqui, ó. Venho com a fita métrica. Pra marcar o meio, já ensinei várias vezes pra vocês. Não precisa fazer cálculo. É só você dobrar a fita, ó. Eu tenho aqui o meio. Pronto. O meio tá aqui. Vou medir, ó. Quanto que deu daqui, ó. Do meio até a... A margem deu onze e meio. Venho aqui na barra. Ela tá na altura do joelho aqui. Mas você pode colocar ela no tamanho midi. Aí você vai tirar a medida, tá? Vai pôr no tamanho midi. E também pode fazer ela curtinha se você quiser. Que fica bonito também, tá? Então foi onze e meio. Onze e meio? Deixa eu ver. É. Onze e meio. Vou descer onze e meio aqui embaixo também, ó. Na barra. Pronto. Agora com a reta. Eu parto aqui, ó. Até lá na... Barra, ó. Desse jeito. Pronto. Certinho. Vou eliminar a entrada de três centímetros que a gente faz pra afunilar a saia. Pra ela ficar bem justinha na parte do bumbum. A gente faz essa entrada no molde base. Só que pra esse modelo não precisa. Então eu vou eliminar. Então isso aqui não vai existir. Então agora o que a gente vai fazer? Recortar o molde exatamente como ele está. Sem acrescentar a margem de costura. A gente vai acrescentar a margem de costura só depois. Ah, a parte da pala a gente vai deixar ali porque eu vou pôr a margem de costura nessa parte. Então eu vou tirar a pala fora. Aqui, ó. Pronto. Vou deixar ela de ladinho aqui, por enquanto. Agora eu venho recortando o molde exatamente aqui no risco do molde. Lembrando que eu eliminei essa parte aqui de três centímetros. Pronto. Ó. Olha. Prontinho. Vou deixar aqui do lado. Agora eu vou cortar aqui, ó. Bem no meio, ó. Tenho aqui, ó. E corto exatamente aqui onde eu abri. Essa nesga, ela vai até na altura da pala, tá? Pra ela ficar bem abertinha. Aqui, ó. Pronto. Vou pegar um outro papel e vamos fazer isso aqui, ó. Como eu vou precisar fazer uma nesga também na lateral, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um risco aqui pra ficar melhor. Ó. Vamos fazer um risco aqui. Deixa eu ver se... Ah, tá dando pra ver. Vamos esquadrar o papel aqui, ó. Mais ou menos aqui. Pronto. Vou esquadrar o papel pra mim ter um parâmetro, pra não ficar torto, tá? Então risca uma linha reta pro papel. Agora você vem aqui, ó. Encosta a pontinha aqui de cima, ó. Você vai abrir o tanto que você quiser aqui. Então, primeira coisa aqui é pôr um pezinho pra não se deslocar. E agora vamos ver quanto que eu vou abrir pra esse lado de cá. Então eu tô abrindo uma nesga aqui. Quem não sabe o que é nesga, é isso aí, ó. Você faz... Coloca um outro tecido. É, faz um recorte no sentido de triângulo. Ó, aqui tá sete. Eu vou abrir oito centímetros pra cada lado. Então, vem aqui. Deixa eu marcar. Tá? Então agora eu coloco bem certinho aqui, ó. E... Põe o pezinho. Coloquei o pezinho, agora eu venho e colo. Vou colar tudo aqui, ó. Desse jeito, ó. Então você, com o molde base, mudando a nesga de posição, você tem dois modelos diferentes. Que você pode fazer curto, você pode fazer midi e você pode fazer até longo se você quiser. Esse lado já tá tudo coladinho. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Tem que parar no mesmo lugar, tá? Ó, certinho aqui, ó. Certinho. Agora eu tenho que abrir. Ali eu vou ter que colar papel, ó. Depois eu colo pra poder colocar a margem de costura. Vou observar aquele lado. Então eu vou marcar aqui, ó. Oito centímetros. Pronto. Bem aqui. Agora eu venho. Vou ter que colar papel lá em cima porque eu não observei. Não quero descer o outro porque já tá coladinho. Pronto, ó. Aí eu venho e... Colo. Vamos pôr o pezinho pra não sair, ó. Abrir uma nesga. Essa aqui tá na altura do joelho. Tá na altura do molde base. Quando a gente faz, tá? Aqui eu já vou aproveitar esse papel aqui, ó. Já vou colar. Vou tirar só um pedaço dele aqui. E já colo ali em cima, que foi onde eu não observei, ó. Agora tá certinho. Agora vamos terminar de colar esse aqui, ó. Ó, aqui é só fazer assim, ó. Pronto. Pronto. E pronto. Ó. A primeira saia já está quase pronta. Só falta acrescentar margens de costura. Ó, que lindinha que fica. Agora a gente vem e corta. Se você quiser colar o papel só nessa parte do meio, também pode. Não precisa fazer igual eu fiz aqui, usando o papel todo, não. Porque desse jeito a gente gasta muito papel. Ó, certinho aqui. Deixa eu tirar essas coisas aqui do ladinho. E agora, olha só. Vou pra cá. Olha. Nossa modelagem aqui prontinha. Certinho. Olha que linda que fica, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar a pala. Vou colar um papel aqui. Deixa eu colar aqui, que essa parte tá querendo sair. Pronto. Eu vou colar aqui agora um papel aqui embaixo pra fazer a margem de costura da pala, tá? Aí também, toda com um centímetro. E o acabamento dessa saia você pode fazer no revel. Vai ficar muito bonito. Aí você faz a pala dupla. Então aqui está, ó. Nossa pala. Ó. Certinho aqui. Então a primeira saia está prontinha. Nas costas, o que que vai fazer? Essa nesga aqui, ela vai ser exatamente na pence. No molde costas, tem uma pence. Quando sempre que eu faço o molde costas, vocês sabem que eu coloco a pence nas costas. Então você vai descer exatamente do meio da pence até lá embaixo. Só que você vai respeitar, vai eliminar a pence na parte do... Você vai eliminar a pence na parte da pala, tá? Só isso. A única diferença é que essa nesga, ela vai nascer na direção da pence, tá bom? Então já temos aqui a primeira saia. Vamos colocar aqui do ladinho. E vamos para a segunda saia. A segunda saia, a nesga, é só na parte de baixo. Mais ou menos do joelho para cima um pouquinho. Essa segunda saia também, ela não tem... Ela não tem... É... Pala, tá? Ela não tem pala. Então ela vai ser com revel. Então essa daqui, ela fica mais bonita midi. Mas também curtinha, ela fica bonita. Então vamos aumentar aqui o comprimento da nossa saia para 60 centímetros. Então eu venho aqui e vou marcar, ó, partindo lá da cintura, ó, partindo aqui da cintura, ó, 60 centímetros. Vai vir aqui, ó, 60 centímetros. Vamos ver quanto que deu aqui da barra até no comprimento, 12 centímetros. Coloco do lado de cá e venho e, ó, marco a minha barra. Eu estou fazendo ela um pouquinho maior, tá? Marquei a barra. Esse risco da lateral eu vou alongar ele até lá na barra. Novamente vou eliminar essa entrada de 3 centímetros que afunila lá para a saia ficar bem justinha ao corpo. Não tem... É, cós e nem pala. Então ela vai descer rente desse jeito. Só que a nesga é aqui a altura do joelho. A nesga, ela parte aqui, ó, 7 centímetros acima do joelho. Você pode colocar menos e também pode fazer com que ela suba mais. Mas, ó, aqui está o quadril. Você pode fazer com que ela nasça aqui na metade entre o quadril e o joelho. Mas não põe mais para cima que não vai ficar bonito, tá? Eu vou colocar aqui como ela ficou bem compridinha. Se você quiser ela curtinha, aí você faz desse jeito que eu falei, tá? Então a gente vem aqui, ó, 7 centímetros de um lado, 7 do outro. E vou, ó, fazer um risco aqui, ó. Fazer um risco aqui. Esse risco não vou fazer recorte aqui, é só para eu saber o lugar. Agora aqui, do meio do quadril, eu vou marcar, aqui na linha do quadril, eu vou marcar o meio, ó. Venho, 26, dobro ao meio. Deu aqui, desço, lá para a barra, ó, lá embaixo. Aqui, ó. Pronto, vem aqui. Agora, esse meu risco, ele vai lá para cima, ó. Só que eu vou pegar a régua maior aqui, ó. Vai lá para a cintura. Esse meu risco aqui, ó. Lá para a cintura. Vai ter um recorte aqui no meio, pronto. Vai ter um recorte aqui no meio. Levei lá para cima. Agora, gente, eu vou fazer esse recorte aqui, tá? Vamos fazer esse recorte. Desse jeito aqui, ó. Cadê a tesoura? Não vou colocar a margem de costura ainda. Vou recortar todo o molde, ó. Do mesmo jeito que eu fiz na primeira. Venho e corto exatamente sem margem de costura, porque depois eu vou acrescentar a margem de costura. Agora, nós vamos fazer, vamos colar para fazer a mesa. Mas, olha só como vai ser, ó. Vou colocar aqui. Ó, vou vir com a frente. Eu sei que tirar aqui o meio frente. Vou tirar logo também para ficar certinho. Ó. Pronto. Agora, eu vou colar assim, ó. Vou colocar ali. Ó. Venho aqui, ó. Colo aqui bem certinho. Pronto. Colei só essa lateral. Na barra, eu vou sair aqui, ó. Eu vou sair aqui oito centímetros também, igual eu fiz na outra. Oito. Só que eu vi que vai ficar muito pequenininho essa mesga. Então, eu vou subir aqui mais um pouquinho, ó. Era sete. Eu vou colocar aqui, ó. Doze. Doze centímetros. Partindo daqui, ó. Tá? Doze centímetros. Eu vou ligar desse ponto lá embaixo, onde eu saí de oito centímetros lá. Desse jeito, ó. Assim. Pronto. Agora, eu vou ver quanto que deu. Do ponto que eu subi doze centímetros partindo aqui da altura do joelho, ó. Deu vinte e quatro centímetros. Então, eu vou levando aqui, ó. Vinte e quatro centímetros. Até chegar lá nesse risco que eu fiz, ó. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Pronto. E aqui, eu só uno os pontos. Vou fazer o que aqui? Margem de costura. Vou colocar agora as margens de costura. Eu vou colocar só aqui. Depois você... Não vou pôr do outro lado, não. Pra gente ganhar tempo, tá? Eu vou fazer aqui no olhômetro. Pra ser mais rápido. Ó. Aí, eu venho com a margem de costura até lá em cima, tá? Ó. Pronto. Sobe um centímetro. Pronto. Lá em cima. Certinho. Margem de costura aqui, ó. Certinho. Eu não vou colocar na barra, nem lá em cima. Mas, eu vou explicar pra vocês fazerem, tá? Porque não precisa. Pronto. Essa parte, eu já acrescentei. Olha só. Nesga só vem aqui, ó. Do joelho. Da altura do joelho, eu subi 12 centímetros. Mas, você pode subir até mais, se você quiser. Ou, colocar menos. Mas, ela vai ficar bonita assim, com tamanho maior. Então, essa parte já foi. Agora, vamos pegar a outra parte, ó. Que é essa aqui, ó. Agora, eu vou pôr ao contrário aqui. Eu vou colar aqui, ó. Desse lado, desse jeito aqui. Colei aqui. Eu saí 8 centímetros do outro lado. Então, eu tenho que sair aqui 8 também. Vai ficar 8 pra cada lado. Pronto. 8 centímetros. Aqui, eu subi 12 partindo do joelho. Que eu aumentei um pouco. Eu achei pequeno. Então, 12 centímetros. Pronto. Agora, eu venho e ligo lá, ó. Lá na saída de 8. Liguei. Agora, eu tenho que fazer a correção. Porque, senão, dá bico. Eu não quero que dê bico. É 24 centímetros. Aí, eu vou andando. E... Vou colocar mais pra cá. Pra você ver melhor. Deixo aqui, ó. 24 centímetros. Vou afastando aqui a... A fita, ó. Desse jeito. Pronto. Ó. Aqui vai a margem de costura, né. Vou colocar o outro pra ficar diferente. Ó. Viu vendo? Um centímetro, ó. Mas, eu tô fazendo no olho, tá? Mas, se você for iniciante, não passa no olho igual eu tô fazendo aqui, não, tá? Pega a fita médica, marca direitinho. Porque, eu tô fazendo porque meu olho já tá treinado. Até um centímetro, eu consigo marcar sem problema. E fica certinho. Pronto. Agora, vamos recortar. Certinho aqui. Certinho. Certinho. Já temos aqui. Uma saia... Um molde base. Duas novelagens. Tudo com mesa. Mudando só a posição da mesa, você tem duas saias diferentes. Gente, olha só. O efeito que ela dá, ó. Ela faz isso aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Ela faz isso aqui, ó. Ela abre essa roda partindo o joelho. E aqui, ó. Tem certinho. Aqui tá faltando o quê? Que eu terminei esquecendo, mas vamos fazer agora, ó. Vou só colar aqui um pouquinho, ó. Só pra gente fazer aqui o revel. Que era o que você faz antes de cortar, tá? Primeira coisa, a gente tem que fazer o revel. Então, eu pego aqui o papel. Vou pegar o menor. E você faz isso aqui, ó. Põe aqui. Põe o pezinho. E... Vamos marcar. Ah, primeiro vamos marcar o tamanho do revel, né? Não tem como fazer sem marcar o tamanho do revel. Vamos fazer um revel de seis centímetros. Aí você marca aqui, ó. Marca seis aqui. Pega a régua curva de quadril, ó. Do mesmo jeito que você fez o primeiro risco aqui, ó. Ó. Aqui tá certinho. Eu escorrego pra baixo. Que aí ele dá certinho. Pronto. Agora marca o revel. Pronto. Revel marcado. Agora eu venho e, ó. Pego. Deixa eu colocar esse lado aqui bem certinho aqui. Que essa parte aqui tá certinho, ó. Vem. Encaixa aqui certinho assim, ó. Agora eu venho e faço isso aqui, ó. Ó. Contorno. Bem direitinho. Ixi, aqui ficou fora do papel. Não, ficou não. Vem com a carretilha. Ficou no limite. Ó. Vem com a carretilha, marco o risco de baixo. Ó. Se eu tivesse medido, não tinha dado tão certo. Ficou bem certinho aqui. Ó. Agora eu recorto. Lembrando que eu não acrescentei as margens de costura. Mas você vai acrescentar a margem de costura. Na cintura, na lateral, na barra. Na barra você vai deixar um centímetro. E na cintura, você vai deixar um centímetro também. Ó. Deixa eu tirar aqui agora de novo. setinho aqui. Olha só. Pronto. Nós temos aqui o revel. Aqui, ó. Você vai deixar um centímetro no... Aqui na cintura. No revel, também um centímetro. Na lateral, vai deixar dois. No revel, você vai deixar dois também. Vai vir até a barra. E a barra, você vai deixar um centímetro. Aqui no meio, no meiozinho, no meio da frente, eu deixei um também, porque você vai ter que ter margem de costura para unir os recortes, tá? Nas costas, é a mesma coisa da outra. Você vai fazer esse risco exatamente na posição onde se encontra a pence. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. E aí, gostou da aula de hoje? Viu que modelar é uma coisa simples e fácil quando a gente sabe o caminho certo e com um método simples como o Katia Atelier, tudo fica mais fácil. Agora, me conta aqui nos comentários qual das duas saias você gostou mais. E eu te espero na próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti